A palavra é uma chuva da caralha Aí eu vim aqui no Villeforte comprar Monster Laranja De tempo em tempo, esses filhos de uma puta Vê que tá vendendo só o Monster Laranja E aí o que eles fazem? Eles tiram todos os de laranja e deixam de outros sabores Só tá faltando o de laranja lá na prateleira Na geladeira Aí eu xingo meia dúzia de palavra Saio de lá e não compro Aí amanhã na hora que eu vim vai tá o de laranja Isso é uma estratégia pra tentar fazer eu comprar de outro sabor Aí o que que eu faço? Não compro do outro sabor Ah não, só tá por fora, véi Isso é estratégia pra fazer você comprar uma coisa que você não quer Não funciona comigo não Que droga, pois eu vou em outro lugar Xinguei pra caralho ali agora Toda vez, pelo menos uma vez por mês Eu venho aqui no Villeforte E não tem o Monster Laranja na geladeira E tem dele na prateleira O que que eles pensam? Que é isso? Esse de laranja vende demais Nós vamos obrigar ele a comprar de outro sabor então Vai obrigar Vai obrigar o meu pau a comprar de outro sabor Toda vez, pelo menos uma vez por mês eu tenho que vir cá e xingar Por que que gente É um trem tão safado e estúpido, gente Por que com a chuva do caralho Deixasse a porra do Monster Laranja na geladeira Sem todos os sabores, véi Menos o de laranja Aí eu vou, xingo Chega um gerente Ai, o repositor esqueceu Não Isso é estratégia Pra fazer eu comprar de outro sabor Ah, esse cara vai comprar qualquer porcaria Vão entupir qualquer... A sociedade tem que aprender A não aceitar qualquer porcaria Igual eu, por exemplo Não comprei lá Tô vindo aqui no outro supermercado Pra ver se tem É um absurdo isso, véi Querer te forçar a comprar uma outra coisa Essas estratégias de mercado são um lixo São cretinas demais Na hora que eu chego pra comprar o trem Já sabem até o que eu vou comprar Um Monster Laranja e pão de queijo Qualquer pessoa do supermercado que me vê Já sabe que eu tô indo comprar isso Entupiram de todos os outros Tem do roxo Do preto Um vermelho Um outro lá meio bege também Só não tinha o de laranja Qual que eu compro todo dia? O de laranja Aí eu fui na prateleira Porque talvez tivesse acabado, né? Antes de eu xingar Eu fui lá na prateleira ver E tinha vários de laranja Daí o que eu faço é só Não comprar do outro E vir num outro supermercado desse que tem Que absurdo Querer te obrigar a comprar uma coisa, sô Ah não Não dá não Safadeza Pelo menos uma vez por mês Eu dou esse xingo lá Se não tivesse na prateleira Eu ia deixar pra lá Eu não ia comprar do outro, obviamente Mas eu não ia xingar não Mas não A prateleira tava cheia Eu nem sei se aqui vai ter isso Complicado, sô Prateleira cheia lá do Monster que eu tomo Desse aqui tem Tá na parte de bebidas Eu acho que nem vai ter isso aqui não, sô Ah, velho O dia já começa mal Uma chuva danada É Uma chuva zangada dessa Você chega pra comprar o negócio E não tem Ah, do outro eu não vou comprar Eles sabem disso Eu acho que aqui não tem isso não Ah lá Esse que é foda Deve ter algum outro Freezer Isso aqui é o que? Monster Ah, você pode ir do outro lado Do lado tudo Tá Obrigado Vamos ver se tem ali, gente Ai Mas é complicado Eles sabem que eu só compro de laranja E nem todo mundo compra aquilo ali não Seu trem é caro O pessoal não compra isso não Mas eu só vou lá buscar o de laranja Ah lá Eu não acredito É, até tem Mas tá quente Isso ali é uma geladeira? Não tá com cara não Não tem Monster também não Até é uma geladeira Mas não tem o Monster Tem de outras marcas Eu mereço Não tem não Nenhum Fiz ouvir até no fundo à toa Achando que eu vou comprar Red Bull Eu vou em outro supermercado Tô decidido Eu não vou comprar outra coisa Eu vim comprar o Monster Laranja Né? Não vim comprar outra coisa não Em outra marca Não Vim em outro lugar Feia a coisa O dia já começa embaçado Eu disse que eu quero Monster Laranja O pessoal dos dois últimos supermercados que eu fui Não entendeu não Talvez vou ter que desenhar Posso pegar a chuva Ficou que me foda Eu disse que eu quero de laranja Eu vou tomar o de laranja Como é que entra aqui? Ai Aqui é novo né Ainda não sei como é que Funciona Mas o certo é Eu disse Monster Laranja Não foi roxo Não foi azul Eu disse laranja E eu vim atrás do de laranja Vamos ver se eu consegui Daqui a pouco eu volto aqui Tô todo molhado Não véi É de desistir Cara Um supermercado desse tamanho Grande pra arregaçar Não tem um freezer com bebida Rodei Como é que eu saio desse lugar aqui gente? O lugar parece uma bagunça Ah Um lugar enorme véi Não tem um freezer com bebida Não Aqui eu não piso mais não Não rola não véi Eu rodei aqui tudo Não tem véi O único que eu achei aqui Só um Red Bull desse pequeno Não vai rolar não Eu vou embora pra casa E aí beleza? Como é que eu saio daqui véi? Ah então fala Não tem um freezer? Eu lembro pô Não tem um freezer ali véi com bebida? É ui Um Monster Não tem nada Né se é chuvando Mas tá valendo véi Valeu Ô É de doer É de doer Eu vou embora pra casa Eu pago no padarinho Compre qualquer coisa Pra eu não passar mais raiva Nova é o tamanho do supermercado Não tem um Monster Não Não tem nem dos outros sabores Dessa vez Deve ser alguma propaganda Só tem Red Bull véi Nossa que zoeira Uma chuva dessa Já fui em três lugares Foda véi Foda véi Foda 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 Numa chuva do caralho Vou voltar pra casa Vou passar no padarinho Compre qualquer coisa Complicado Doído né véi? Olha lá o tamanho do supermercado Olha aí Não tem um único Monster Dessa vez não tem nem de outro sabor Que eu não ia levar Obviamente Mas se pelo menos tivesse Eu ia ter algum motivo Pra xingar Olha a pesquisa de mercado Tem que ser assim Está vendendo muito Monster Laranja Então vamos entupir a prateleira De Monster Laranja E continuar vendendo Mas o que eles pensam? Está vendendo muito Monster Laranja Então vamos tirar todos Da prateleira E obrigar Esse sujeito A comprar dos outros também Comigo não funciona não E as pessoas também Deviam fazer isso É por isso que nós temos Alguns drones no mercado Que são umas porcarias Igual o Fim X8 E Zino Mini Pro São duas amebas véi São só Verdade é essa A qualidade de peças é horrorosa Mas o povo está comprando Qualquer porcaria Não reclamam Não exigem qualidade E depois vem Encher o saco Cobrando notícia de orçamento Notícia de reparo Perguntando se já está pronto Quando é coisa de qualidade O conserto é rápido E fica bom Quando é Fim X8 Ou Zino Mini Pro Fica uma porcaria Já viu né?